Redefina fracassos, anota essa frase aí, fracasso só existe quando existir a desistência, todo o resto é resultado, você tem que tatuar essa frase no seu cérebro, tá bom? Então, fracasso só existe quando existir a desistência, todo o resto é resultado, ou seja, meu amigo, se você não desistiu, tudo que você teve até agora foi resultado, e se não foi um bom resultado, adivinha, corrige, melhora, para ter um resultado melhor, é só isso, você não fracassou, você não, a não ser que você tenha desistido, você tentou uma vez, fez tudo nas coxas do jeito que você achava que era para fazer, aí não deu certo, você, ah, não é para mim não, aí você é um fracassado mesmo, você realmente não merece muito resultado, essa é a verdade, agora, se você fez o seu trabalho, mesmo aos trancos e barrancos, fez o seu trabalho da melhor maneira possível, E, não alcançou o resultado, beleza, esse foi um resultado ruim, um resultado ruim, vamos melhorar, tá bom? Então, vamos, a partir de hoje, falar sobre isso aqui, ó, para de ficar contando suas histórias de fracasso, não é fracasso, Não é fracasso, é só um resultado ruim, tá bom? Pessoal do YouTube, eu estou vendo o chat, beleza? Pode falar aí. Outra dica para você aprimorar essa questão e treinar essa questão, é você começar a ver o todo, não as partes, presta atenção nisso. É um problema enxergar a vida em compartimentos, ela não acontece em blocos isolados, ela é um livro, e muitas vezes você está só no meio do capítulo 1, de um livro com 2 mil capítulos, não se desespere. Então, a tua vida, ela não é isso aqui, ó, um bloco, ó, um bloco que aconteceu em 2023, né, de coisas que aconteceram em 2023, não, isso aqui não é a história completa, é só um bloco, de vários blocos que tem por aí. Então, você tem que olhar para o todo, o que que é um probleminha, uma frustração que aconteceu aqui, perto de tudo isso aqui, ó, que ainda existe. Concorda comigo que não é nada? É como se fosse um pequeno capítulo de um livro que está sendo escrito e que é, vai ser gigantesco. Ou seja, por que que você, muitas vezes, olha para isso aqui como se fosse a história completa, né, como se fosse a história completa? Ai, a minha vida, não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai acontecer, pelo amor de Deus, tá? Começa a ver o todo. Pensar dessa maneira, muda o jogo, muda o jogo. Você tira uma mochila de 30 quilos das costas só por você enxergar dessa maneira, tá? Só por você enxergar dessa maneira. Então, comece a enxergar o todo, beleza? Terceiro aspecto para você colocar na sua cabeça aí. Presta atenção. Você não precisa vencer de primeira. Na verdade, na verdade, quase ninguém vence de primeira, tá? Essa ideia de que muitas vezes temos de que simplesmente o cara foi lá e venceu, é uma mentira. Quando a gente vê a rede social hoje em dia, né, onde parece que está todo mundo feliz, ganhando dinheiro pra caramba, todo mundo próspero, abundante, só você não é, né? Nesse mundo em que parece que as coisas são assim, a gente acaba achando que tem alguma coisa de errado com a gente por não ter vencido naquela primeira tentativa, naquele primeiro pessoal. É tudo mentira. Pode acreditar em mim, tá? É mentira. A maioria esmagadora desses caras que a gente vê vendendo essa ideia de vida fácil, de que a vida dele é uma maravilha, é tudo mentira. Eu conheço gente que é grande, né, nesse mundo, e que a vida é um caos, um caos. Mas está lá falando, né, sobre, enfim, como se tudo fosse... Você está entendendo? Então você não precisa vencer de primeira, ninguém vence de primeira. Então, olha só, existe uma questão relacionada à educação tradicional das escolas. As nossas escolas, a educação tradicional, elas ferram com a gente. Ferram. Por quê? Porque a gente chega lá no segundo, terceiro ano, e fica aquele peso na nossa vida, na nossa cabeça, de que aos 17, 18 anos, a gente tem que decidir a nossa vida, né? Ah, eu vou escolher a carreira X, a carreira Y, e eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Isso é outra mentira. Sabe por quê? Porque a gente pode mudar ao longo da nossa vida. Então, se você está, por exemplo, vivendo esse peso, esse peso de ter que decidir o que você vai fazer da sua vida, e ao mesmo tempo você está com medo de não acontecer, das coisas não darem certo, olha só, primeiro, saiba que as coisas não vão dar certo de primeira. Segundo, saiba também que, independente do que aconteça, você sempre vai poder mudar. Você não é uma árvore. Está escrito aqui, né, na frase do Jim Rohn, você não é uma árvore. Você não foi plantado num lugar e vai ter que morrer nesse lugar. Você pode começar numa carreira e depois mudar essa carreira se você quiser. O Tiago Henrique é uma prova disso aí. Um cara que era o maluco mais vibrador da nossa turma, o palhaço, o flexão, né? Um dos mega, um dos destaques da prova esperante mega. Um cara que sempre vibrou, que mandou requerimento para o comandos. Olha ele aí. Ele é hoje um empresário do ramo da educação, porque ele é apaixonado por educação. Ele gosta disso. Então, ele foi movido, depois de uma fase na vida dele, a tomar outras decisões. E está errado? Está certo? Está errado? Não está nada. É a vida dele. E você também é a sua vida. Ou seja, se você quiser mudar depois, qualquer coisa na sua vida, você vai poder mudar. Entendeu? Mude. Então, você não precisa ter esse peso. Esse peso de ter que, aos 17, 18 anos, decidir uma parada para o resto da sua vida. Agora, qual é a sua obrigação? Presta atenção. Sua obrigação é essa aqui. Ganhar força. Servir. Ser útil. Fazer o seu próprio dinheiro. Pronto. Essa é a sua obrigação. Se vai ser na carreira militar. Se vai ser numa outra carreira. Se vai ser... Não importa. A sua obrigação hoje, na grande maioria da idade de vocês aqui, é... Ganhar força. Servir. Ser útil. Fazer o seu dinheiro. Para ser dono da sua própria vida. Independente do caminho que você escolha hoje para fazer essas coisas, se você tiver força, se você tiver capacidade de ser útil, né? Se você for capaz de servir as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, de fazer o seu próprio dinheiro, significa o que, então? Que você, em qualquer momento da vida, pode tomar outras decisões. Porque você já ganhou essas capacidades. Onde quer que você vá e esteja, você vai ser capaz de fazer as mesmas coisas. Ter força, servir, ser útil e fazer o seu próprio dinheiro. Tá? É por isso que eu falo, para muitos, que... Eu estou em dúvida da minha vida profissional. Eu não sei mesmo. Sem nada. Sem nada. A carreira militar é uma excelente opção para você começar. Tá? A carreira militar é uma excelente opção para você começar.